Música 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 Vai tentar pegar Música Não ele vai pegar Pousou Mas Onde? Música Aê, o avião caiu de pé, Andrezinho que teve bom Ander Não, a roda não fez Ah, mas foi pouquinho só, a roda de trás não fez nada O BOB Ô João, vê esse parafuso Tu não coloca na rodinha Tá louco? Eu diverti Tá bom. Deixa eu voar Vamos calçar a bateria Ander Vai, vai, vai. Cacama Música Precisa reclamar Tá louco ó caiu o papel aí o papel gênico que acabou com experimentar o avião primeira vez ele fica cagado e aproveita o papel gênico eu tenho um setor lá de uma sessão de tombos e lenhas eu vou ver né vamos filmar de repente ao contrário o cara não ia sair teste número um tá todo mundo em volta pra mim vai confiar no rapaz teste um voo um vou nada andré ajustando o aileron direito e olha o avião de trás ao direito o arame você colocou de encaixe aqui é nervoso onde ele clipe molinho que eu tenho o andré você tá curvando pra cima é por isso que não vai é mas é bastante pode por reto bem reto isso aí pega o alicate e aí agora foi não mas mais um pouquinho mais e aí tô filmando todo o trajeto aí foi em cima aí a pedra pra lá tá cara ele voa bem esse avião vai tranquilo já faz quatro minutos que estão aqui regulados é descarregou a bateria vai põe no chão dá pra arriscar vai tranquilo põe no chão não vai tacar o seu roubo vai jogar você já viu o que a galera tem feito vai tomando seu rabo de quem que quebrou o meu arrancou até a rodinha falou ai meu deus do céu não gostava pra mim oi 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 não desce ele aí vamos acertar os coexistões oi oi cara você vai querer a pena esses bandoura não dá conta ai nada ligado ano além de heavily output para ver quanto ele aqui tá alta oi Aí ele já fica parado, ele já pôs, né, Rominho? Você marcou tempo, o Ildeiro? Pode descer já, faz um rasante e desce. Quatro minutos. Quatro minutos, por aí, só. Aí entra aquele pulso. Aí não dá, pode remeter. Ah, mas quem disse que eu vou pousar? Ele falou que ia passar, gente. Não vai pousar ainda, não. O Rominho disse que não mata. Ah, mas ficou bom. Eu quero ver essas vagas no ar do pulso aí, um para cada lado. Esse avião tá muito tranquilo, né? Gostoso mesmo. Não, mas esse avião vai dar uns giros nele, no ar. Ah, né, ficou uns cinco minutos com a ligada ali, regulando. Ele não chegou, do Alain da Torte, tá ligado, ó. Eita, mansinho. Projetinho, João? Claro, ficou fácil. Eu sou o melhor projetista de aeromodelo. Aqui Andrado. Não, é fudido. Não, o João tá dando a coletiva. Coletiva de emprego. Vai, vai, vai. Minha galera, vai lá, todo mundo. Gente, pera aí, pera aí um pouquinho. Esse mini Cherokee que saiu agora, esse amarelinho, é um projeto meu, que eu passei na Cartolina e mandei pro rapaz fabricar ele. Não se pôr lá essas coisas não, porque não foi eu que cortei. Se eu tivesse cortado, o estilete certinho. Reporta esse amontoor. Aí sim, ia ficar perfeito o meu projeto, mas não foi outro que já cortou, não ficou tão perfeito que cortou meio torto. Então, galera, tá aí o meu projetinho, Cherokee asa baixa. Fechou, né? Ah, seu João, seu João, mais uma perguntinha, por favor, por favor. Por favor. Com relação ao produto interno bruto do avião. Ah, interno bruto. Eu sei lá. Como é que é interno bruto? Interno bruto é a bateria, a ESC. Ah, então dá beleza. É o receptor. Ah, então tá aí. Vai lá dentro. Tudo que é bruto. Tudo que é bruto. Tá lá dentro. Tá lá dentro. Ah, meu Deus. Ah, meu Deus.